Música Fala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy, esse é o programa de quilometragem E tô abrindo hoje a terceira semana de um projeto super bacana Que é o quilometragem sub 4 na Maratona do Rio Eu vou em busca de fazer a Maratona do Rio 2020 abaixo de 4 horas E tô mostrando toda a minha série de treinos de segunda a sábado em vídeos semanais Eu mostro todos os dias aqui e vou compilando depois Hoje é feriado no Rio de Janeiro, é uma segunda-feira Já começa o vídeo com uma medalha no pescoço Hoje não teve treino, não vai entrar nesse vídeo pro vídeo da semana Porque tem um vídeo exclusivo da Corrida de São Sebastião Que acabou de acontecer aqui no Rio de Janeiro Uma experiência diferente que eu acabei de vivenciar Então faz o seguinte, ao acabar esse vídeo aqui Volta lá e assiste a Corrida de São Sebastião Beleza? Vamos pra casa descansar então Que amanhã volta normal a rotina de treinos pro KM sub 4 Vamos lá, até amanhã Fala Corredores, tudo bem? Terça-feira vão abrir oficialmente semana de treinos Já que a Corrida de São Sebastião ontem, como eu já falei Não contou Você não sabe por que que não contou? Volta lá no vídeo de quinta-feira da prova Que eu te mostro como eu participei dela Uma forma diferente pra poder divulgar o projeto Atletas Guia RJ Que precisa muito de guia O treino de hoje é um treino com variação de terreno outra vez Teve asfalto E agora areia fofa Totalizando aí 8KM Amanhã tem Care Club Ontem foi feriado, então Não fui lá Quinta-feira corridinha Sexta-feira Areia de novo funcional E sábado Um longo de 18K É aí O último treino Antes de correr A meia maratona de São Paulo Na semana que vem Vai correr essa prova? Nos vemos lá, hein? Beleza? Não tem sol Mas tem 24 graus E muita umidade Pra variar O Rio de Janeiro Mostrando que não é fácil Treinar aqui no verão Mas vambora Até porque Recife vem aí E eu preciso estar bem Beleza? Fala Corredores Quarta-feira Tia de brincar aqui na Quê Olha, ele tá até olhando aqui Se eu já fiz os treinos direitinho Ganhei um presente, né? Deixando um pouco mais feliz Quem sabe ele pegue um pouco mais leve, né? Tá olhando aqui já Se eu tô fazendo os treinos direitinho Bora fazer então, né? Viu que tá registrado aqui? Se você desejar Que deixasse de fazer um exercício aqui Eu ia saber Não tem como correr, né? Não tem como dar meguer Vambora então A gente tá melhorando A tua mobilidade torácica A tendência das pessoas Ao longo do dia É fechar essa postura, né? A tendência é ficar sentado Muito tempo Fechando o peitoral O abdômen A gente tá fazendo Um trabalho oposto, né? Pra abrir o peitoral Abrir a cadeia anterior Correndo E acha todas as psychas? um E • • • • tab Fim de papo por hoje, já foi até embora o suplemento, agora tomar um banhozinho, trabalhar, descansar porque amanhã tem mais, beleza? Amanhã é treino de correr, então vamos lá, até amanhã. Fala corredores, tudo bem? Quinta-feira, mais um treininho de corrida por aqui, e hoje um treino mais leve, 6km, um belo passeio, porque sábado tem longo, então eu trouxe vocês um local diferente, Ipanema com Pedra do Arpoador, conhece lá atrás, Morro dos Irmãos, aqui a Praia de Ipanema é a divisa, ali na frente a Pedra do Arpoador, pois é, treino mais somente, frequência cardíaca mais tranquila, para poder poupar para sábado, que é o último longo, antes do primeiro ensaio, do primeiro teste, que será a meia de São Paulo. Sábado tem 18km e eu quero melhorar ainda, não está encaixando os trânsito como vocês estão vendo, mas vamos lá, o clima hoje está mais confortável, 24 graus está um pouco abafado ainda, algumas gotas de chuva, mas nada ainda que amenize o calor de verão carioca. Mas vamos embora, não pode parar de treinar. E você, como andam os seus treinos aí? Está calor? Não está? Me fala aí. Vambora? Belo passeio por aqui hoje. À noite tem Vanessa e amanhã tem areia. Vambora. Até mais. Fala corredores, hoje eu vim quinta-feira à noite, não foi na terça, na Vanessa. Mostra a medalha que você está mostrando. Mostra aí. Ainda não tem o troféu, né? Qual a posição que você ficou, que a gente conversou, você viu o vídeo da prova de São Sebastião, não viu ainda? Inclusive estávamos falando sobre ela aqui, assista lá. Qual foi a posição? Eu fui a primeira na minha faixa etária e décima quinta mulher geral. Estávamos conversando aqui sobre a minha experiência de ter corrido vendado como um deficiente visual, não é isso? Trabalhar um pouco, o que que eu posso de usar de positivo nessa experiência? E você? O que que você já se desafiou a fazer na corrida? Algo diferente sair um pouco fora da casinha aí, para melhorar os seus treinos? O que que você acha que pode fazer um corredor, de repente correr sem relógio? Ah é, criar uma situação que é fora do padrão, para que você possa sempre perceber o que que novas saídas você tem. De repente você não está acostumado a correr na chuva, correr na chuva... Corre sem relógio... Corre com relógio, mas não olha, tampa ele. É, não olha o relógio. Depois é você registrar o seu tempo. Porque aí você vai trabalhar a sua percepção de esforço mais do que a sua velocidade. E aí com isso você ganha conhecer a si mesmo dentro da corrida. Sugestão de tema para gravar vídeo? Manda aqui nos comentários, eu gravo com ela para vocês. Quem sabe não pode ajudar na sua próxima prova ou na Maratona do Rio, que é o nosso caso. Beleza? A gente se vê. Vamos embora descansar que amanhã tem treino na areia se não chover. Fala corredores! Sextou, hein? Com chuva vale dois? Acho que sim, hein? Vamos lá, o tempo está muito agradável. A areia deve estar pesada porque choveu a noite inteira. Até achei que não fosse conseguir vir hoje. Previsão de tornado em alto mar. Mas vamos embora, não pode parar. E tomara que o tempo fique assim amanhã para o meu longo. Beleza? Vamos mostrar um pouquinho como é que vai ser hoje. Bora! Fim de papo, como vocês viram aí. Pesado o treino, tá? Puxado. Vamos lá que agora amanhã tem longo 18k. Espero que São Pedro contribua com o nosso combinado de chover amanhã ao longo do treino. Porque o ano passado aí ele furou o combinado. Preciso de um longo urgente que encaixe. Beleza? Logo mais tem massagem com o Diego. Também uma nova experiência. Vamos ver se melhora para amanhã. Solta mais ainda para poder fazer um bom longo amanhã. Bora! Fala corredores. Sextou a noite. Fala corredores. E aí? Amanhã vou estar inteiro para correr? Ou vou estar dolorido? Não, não. Vai estar melhor ainda. Amanhã sai longo. Contentíssimo. Essa mão pesada. E vai, hein? Cada dia que passa agora vai ficar mais pesado, né? É, a gente vai aumentando um pouquinho o grau. Tá acostumando? É. A gente tentar entrar naquela musculatura profunda e soltar a tua cabeça fora. Mesmo tendo um longo de 18 da manhã, a massagem é importante. É importante. Não deixa de fazer. Tenta enquadrar aí no ciclo de vocês, porque a massagem faz uma grande diferença na recuperação muscular aí. Não tem problema. Eu ainda quero fazer uma experiência no pós. A gente tá fazendo na pré, pra deixar a perna solta, pra correr tranquilo amanhã. Mas semana que vem eu voo a São Paulo, não vou ter como fazer isso. Mas na outra semana a gente pode pensar em fazer isso. No sábado, pra fazer uma experiência também. É importante? Tanto faz ou não? É importante no pós, só que eu faço com um sistema diferente. Eu acabo fazendo mais um sistema de drenagem. Porque pós, você pode estar com um acúmulo maior de ácido láctico e a musculatura não tá suportando tanto aquela pressão da massagem profunda. Então a gente faz um sistema de drenagem pra tirar aquele acúmulo de ácido láctico. É outra parada. É outra parada. Por isso que a gente tem que saber realmente da fisiologia, da anatomia, do seu objetivo, como seu corpo reage, pra gente tá trabalhando em conjunto e melhorar a sua performance diferente. Vamos parar de enrolação? Vamos lá então. Bora. Amanhã tem treino. Até amanhã. Fala corredores, tudo bem? Sabadão. Dia de longo por aqui. O treino de hoje é um treino de 18km. É o último longo. Antes do meu primeiro teste. Que é a semana que vem a meia maratona de São Paulo. Então hoje, uma estratégia diferente. Aliás, várias. Mudei algumas estratégias. Por exemplo, já são 6h20 e eu já estou correndo. Coisa que semana passada não tava fazendo. Sai com a turma da Fox 6h40. Como eles vão fazer hoje o treino, o teste de VO2 máximo. O teste de 3200. Inclusive no nosso canal tem o vídeo. Procure aí. Teste da morte VO2. Você vai ver como é que funciona. Saí mais cedo. Querendo pegar isso aqui ó. Eu juro que 15 minutos atrás tava chovendo fino. Uma chuvinha fraca. Quem será que vai ganhar essa briga aí? O sol ou a chuva? Torcer pra chuva. E também vou treinar hoje sozinho. Tô vindo pro lado do lembe ao contrário do que eu tinha feito também nos últimos finais de semana. Pra tentar manter o meu ritmo sem olhar pra ninguém. Até porque o meu treino é diferenciado. Serão 3km de aquecimento. 12km ali na zona de frequência confortável. E mais 3km leve finalizando 18k. Beleza? Será que vai dar certo hoje? O objetivo é não quebrar. E se possível manter o máximo próximo da régua do 540. Acompanha aí. Vamos ver que bicho vai dar. Vambora? Vamos nessa. O trajeto que eu vou fazer hoje é o seguinte. Eu saí do meio de Copacabana. Vim até aqui na Pedra do Leme. Vou até o Leblon e volto pra Copacabana. Ainda vou ter que dar mais uma esticadinha. Que esse trecho quase dá os 18km que eu preciso. Falta pouquinha coisa. E tudo aqui é percurso da maratona. Você não correu a maratona no ano passado? Assiste o vídeo de dica do percurso que eu mostro aqui. E se você não conhece, lá em cima, tá vendo a pedra? Em cima tem o forte Duque de Caxias. Você entra aqui por baixo no final da Pedra do Leme. E tem acesso a uma das vistas mais deslumbrantes do Rio de Janeiro. Uma subidinha aí toda de paralelepípedo. Tranquilo, não tem trilha. Paga 4 reais. E tem acesso ao forte. E essa vista fantástica. Bora. Tá só começando. Vamos nessa. Bem-vindos a Ipanema. Com direito a vento contra que não tava nos planos. Vambora. Vamos até o pé. Apenas os dois irmãos e voltar. Até o pé lá. Olha ele aí. Os dois irmãos. Agora é só virar ali e voltar. Se você vai correr a maratona. Aqui vai ser o KM. Em 7. Em 6. Bate e volta. Aí vai até o M. Pra depois chegar no aterro. Se você vai correr a meia. A largada é aqui. E aí sai. Sentir do centro. E chega no aterro. Bora. Só faltam 8. No aterro. Meus amigos e amigas. Fim de papo. Finalizado aí. Semana 3. do quilometragem sub 4. Do quilometragem sub 4. Hoje. Com um longo de 18k. Ensaio final. Até a semana que vem. Vai ser o primeiro. Primeiro teste. Vamos dizer assim. De todo o projeto. já valeu a pena. Ainda é uma adaptação. A palavra de hoje foi. Adaptação. Sem dúvida. É. Alimentação ainda. Tá encaixando. A Kelly não quer que eu coma ainda. De véspera. Carboidrato. Então está me fazendo muita falta. Fiquei agora no final. Muito fraco. E. Já entrei hoje também. Com toda a suplementação que eu vou usar. Na maratona. Para testar. Então de 20 em 20 minutos. Ingeri alguma coisa. Teve balinha de goma. Teve mel. Teve gel. Teve cápsula. Tudo para testar. E aí. Fiquei um pouco empanzinado. Um pouco enjoado. No final. Até o KM 14. Estava indo bem. Depois. Comecei a sentir um pouco enjoado. Tudo é adaptação. Tem que. Reaprender. Tem que sentir de novo. Apenas a terceira semana de treino. Então tem muito que melhorar ainda. Mas já está muito bom. Eu consegui manter de média. Final. O mesmo pace de semana passada. Com 2KM a mais. Sendo que. Hoje. Com a estratégia que eu fiz. De sair um pouco mais cedo. Treinar um percurso mais plano. Com menos. Atravessar de rua. Que indo pela lagoa. Atravessa muita rua. E aí. Acaba perdendo o ritmo. E também. Sozinho. Hoje eu fui sozinho. Vocês viram aí. No meu ritmo. Fez muita diferença. Positivamente. E vamos ver. Semana que vem. Na prova. Porque ritmo de prova. É outra parada. Treino é treino. Jogo é jogo. Vamos ver. E São Paulo. Se Deus quiser. Vai estar mais fresco. Assim como no passado. Beleza. Nos encontramos em São Paulo. Semana que vem. No caso. Quando você estiver assistindo esse vídeo. É nessa semana. Vamos lá então. Meia de São Paulo. É a próxima parada. E você. Como andam os seus treinos. Qual é a sua prova alvo. Já começou a treinar. Já estou vendo bastante gente treinando aqui. Já de olho na maratona. Ainda não fazendo os longos que eu estou fazendo. Já tem muita gente de olho em outras provas também pelo Brasil. Maratona de São Paulo. Maratona das praias. Que eu estou ligado. Que eu vou também. Alô Recife. Estão acabando as inscrições. Fica ligado. O que não pode é. Deixar de treinar. Beleza. Vamos então. Entrar ali ó. Fazer. Aquele recovery natural. Vamos lá então. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que quer um incentivo. Para poder voltar a treinar. Quer fazer. Buscar o seu melhor. Sua melhor versão. Com um objetivo diferenciado de corrida. Se espelha aí no quilometragem sub 4. Quem sabe pode ser a solução. Compartilha aí. Nos grupos WhatsApp de corrida. Para a galera poder acompanhar. Quem tiver na mesma batalha que eu. Manda sua mensagem aí. Fala como é que estão os seus treinos. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos dessa série interessante. Segunda-feira. Se inscreve no canal. Mas também. Marca o sininho de notificação. Que quinta-feira está saindo vídeo direto. Semana passada. Saiu o vídeo que eu corri. Vendado. Para poder falar um pouco. De como foi a experiência de correr. Como um deficiente visual. Assiste lá depois. Que foi bacana. Acompanha nas redes sociais. Facebook. Instagram. No Strava. Tudo é programa quilometragem. Sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa quilometragem tudo junto. E também. Quilometragem sub 4. E vamos agora descansar né. Manhã, domingo, dia de off. E até o próximo vídeo. Valeu.